TV Lapa Digital, estamos aqui na Câmara Municipal de Bons da Lapa, no gabinete do vereador Jair do Léo Cago. Vereador, Jair, nós sabemos que foi uma batalha muito grande no Tribunal Regional Eleitoral a sua ascensão à Câmara de Vereadores. Conta um pouquinho, como é que foi essa batalha? Foi muito difícil. Falo para você que a campanha em si não foi tão difícil quanto essa briga jurídica. Ela trouxe um desgaste muito grande, porque a campanha, eu vou atrás do voto, vou pedir o voto, vou visitar os meus amigos, e lá eu saio com o rumo, com a direção, se realmente ele vai votar de mim, você sente aquela confiança ou não. E a briga jurídica não tem como você saber. Então, me trouxe um desgaste, ainda mais que foi um processo que, na verdade, não era meu, processo do vereador, do candidato José Homero, que foi um problema de filiação que ele teve no partido, e que ele entrou na justiça. E eu, por ser o mais votado da coligação, eu fui beneficiado pelo processo de José Homero. Então, tipo assim, depois da eleição, que ele ganhou, na verdade, uma primeira decisão, lá em Salvador, mas que aí eles recorreram, e aí trouxe um desgaste muito grande, porque o prefeito colocou um meio mundo de advogado no processo, ele não queria, de nenhuma forma, aceitar que entrasse um vereador de oposição. Então, a gente recorreu aos nossos deputados, além do advogado que a gente tinha, que era o advogado de José Homero, que foi particular, e também nós recorremos aos nossos deputados, deputado Jutaí, Magalhães e Adolfo Viana, que nos ajudou com mais advogado para fortalecer o processo, sendo que eles usaram de todas as influências políticas que tinha para não aceitar, e nós também usamos das influências políticas do nosso grupo do PSDB, que nos ajudou, e aí conseguimos vencer na justiça essa briga judicial.